Olá, estou aqui com o Fabrício Gier, ele é um Business Manager, cuida de alguns departamentos de desenvolvimento da marca de Veuve Glicquot, então é um prazer Fabrício, é tudo bem, é um gosto de estar aqui contigo e conhecer, afinal, a grande marca de Veuve Glicquot e poder saber um pouco mais. Um prazer a Gabriela. Então, em primeiro lugar, é uma curiosidade pessoal. Por a Madame Veuve Glicquot ser uma mulher na época de 1805, quando assumiu toda a parte dos negócios da família, se ela teve alguma discriminação por ser uma mulher nesta época. Não era um tempo fácil para as mulheres. Na França, as mulheres não podiam obter um diploma de ensinamento superior até o ano 1861 e não foi até 1938 que as mulheres podiam solicitar um documento de identidade sem a autorização do seu marido. Então, foi um tempo muito machista na França e na Europa em geral, mas a Madame Veuve Glicquot era uma pequena mulher muito jovem, mas com muito carácter. Acerto o desafio. Isso foi possível porque era uma viuda, uma jovem viuda, mas uma viuda. Na verdade, em esses tempos, as viudas podiam ter uma conta no banco e firmar contratos com a única condição. que não se voltassem a casar depois. Bom, Fabrício, também gostaria de saber se existem algumas práticas que ajudam na sustentabilidade, tanto na parte do cultivo da viña, como também de pessoas, as pessoas que trabalham com a marca Veuve Glicquot. Tudo é muito sustentável. praticamos uma agricultura em escala humana com parcelas cultivadas como jardins e 800 do trabalho está feito à mão. Temos relações muito próximas com os provedores de uvas, com contratos de 5 a 25 anos. E há famílias que trabalham com nós desde há cinco generações. São razões muito sustentáveis. E investimos cada ano para melhorar nossas técnicas, a segurança de nossos equipos, mas também como respeitamos a natureza. A casa recebeu uma certificação de viticultura duradoura em Champagne em 2014. E temos objetivos muito ambiciosos, com 0% de herbicídios para 2020. Então, estamos muito ambiciosos, porque a natureza é nossa capital. Sim, claro. E, além disso, você pode ver dentro da cave, que é feito tudo por o homem. Sim, sim. Tudo feito com a mão. E são praticamente 24 quilômetros subterrâneos a 25 metros de altitude. Então, de verdade, é uma grande preservação também. Sim, sim, sim. O contato, está lindo, o frio que faz, a temperatura ideal para a preservação também do Champagne. Sim, sim. E também, você viu que cada parte da cidade tem o nome de trabalhadores que trabalham com a casa por 20, 25 anos, toda uma vida de trabalho. E é porque utilizamos seus nomes para mostrar a importância da relação entre a casa e os empregados. Claro. Porque é parte da história da casa. Claro. E, além disso, é claro, sabemos que para ter um bom Champagne, essa qualidade que tem o Champagne que tem o Champagne que tem o Champagne, é claro, da uva, da terroir que tem a região de Champagne, mas existe o homem. Se existe o homem, não sairia isso. Então, de verdade, é muito bonito olhar dentro da cave os nomes das pessoas que foram importantes para a vaca. Sim, sim, sim. E quando iniciaram o processo de criação para um Champagne que seria utilizado para a coquetelaria internacional, que é a Vue Clicó Rich? Sim, sim. E o que esperavam deste Champagne? A Vue Clicó Rich foi um instrumento fantástico para fazer descobrir o Champagne a nova gente, a novos consumidores e continuar desenvolvendo a casa. Com a Vue Clicó Rich proponemos uma maneira mais informal de consumir o Champagne, com hielo e com uma seleção de ingredientes como pepino, como piña, ou tê ou limão. No futuro, pensamos que esses novos consumidores, que aprendem a desfrutar uma copa de Champagne, querem descobrir nossos outros tipos de Champagne e e, então, teremos novos consumidores fidelos da Vue Clicó Rich. Claro. E, ademais, hoje, no almoço, quando serviu a Vue Clicó Rich, o serviço é perfeito. Sim, sim. E tu me contaste também uma história desse serviço. Sim, sim. É um homenagem que fazemos ao tempo de Vue Clicó. Sim, sim. Porque uma das suas inovações principais foi a invenção da mesa de removidor para aclarecer o Champagne. Antes dessa invenção, a gente tinha que utilizar um carafão para aclarecer o Champagne. Hoje não precisamos usar o carafão, mas o nosso Champagne mais e mais doce. Tinha um gosto muito similar ao Champagne do século XIX, que tinha muito açúcar. Então, é porque utilizamos esse ritual que pensamos que é muito bom. Sim, muito bom. Maravilhoso mesmo. E me conta um pouco sobre o Hotel Mark e também de suas características principais de sustentabilidade e, principalmente, da sustentabilidade que há nas habitações, da parte também da eletricidade e de tudo que há no centro de aqui. O Hotel du Mar não é um hotel. É o que chamamos de um hotel particular, uma casa particular. Foi a casa particular de Edouard Veret, que foi o sucesor de Madame Clicó. É uma casa de 1840, que foi a casa de família e depois a casa particular de Vue Clicó. É onde recebemos os VIPs, nossos melhores clientes que vêm de todo o mundo. De fazer dessa casa um melhor embaixador de Vue Clicó. Para nós, Vue Clicó é uma pergunta de equilíbrio entre tradição e modernidade. É exatamente o que fizemos aqui. Nós temos uma casa muito clássica, com detalhes de desenho muito moderno. E, além disso, decidimos fazer dessa casa um exemplo de como podemos melhorar o impacto ecológico de uma casa hoje. Usando a energia geotérmica, temos paneles solares, para a electricidade. Então, o impacto ecológico da casa é muito menor. Qual é a importância dos consumidores brasileiros para Vue Clicó? Brasil sempre foi o nosso mercado principal na América Latina. É um dos nossos mercados históricos na América Latina. E estamos orgulhosos de poder dizer que hoje Vue Clicó é o champanhe número 1 no Brasil. Então, graças a todos os brasileiros. Com seu color e originalidade, penso que Vue Clicó comparte muitas coisas com os brasileiros. Sempre ser diferente dos outros, com uma verdadeira joia de vida, alegria de viver. Bem, Fabrício, qual é o maior objetivo ou a visão da Maison Vue Clicó para o futuro? Deja que a vida te surpreenda, é a nossa visão. Queremos seguir surpreendendo a gente com mais inovações, como Vue Clicó no siglo XIX. Hoje é com o REACH, ou no ano próximo com o Extravote Extraol que vamos comercializar no Brasil. Então, novas inovações, mas sempre respeitando o lema de Madame Clicó, uma qualidade, a melhor qualidade. Essa é a nossa visão. Qualidade e modernidade ao mesmo tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Por essa entrevista e por tudo. Por fazer esse almoço maravilhoso, essa conversa. Por sua simpatia e tentar falar comigo uma língua. Que me disculpe com o meu espanhol. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabriela.